A polícia militar, através do serviço de guarnição de rádio-patrulha, durante patrulhamento e abordagem de rotina, conseguiu recuperar aí uma motoneta, produto de furto registrado em 2020. A recuperação aconteceu quando a guarnição realizava patrulhamento próxima rodoviária, quando os policiais avistaram a condutora da motoneta, trafegando pela contramão. A polícia militar acabou constatando que a motoneta era produto de furto. A mulher, ao ser questionada sobre a procedência da motoneta, acabou aí confessando que tinha o conhecimento do furto. Diante da situação, a mesma recebeu voz de prisão e conduzida até o NISP, onde foi apresentada a autoridade de plantão para as medidas cabíveis, com imagens de Rafael Silva e Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.